O Ministério Público do Amazonas vai receber denúncias relacionadas a crimes eleitorais como compra de votos, abuso de poder e uso indevido das redes sociais para fazer propaganda política. O aplicativo deverá ser utilizado não só para fazer a denúncia, mas também para que as autoridades fiscalizem e cheguem até as pessoas que cometem crimes eleitorais nesse período. O aplicativo, chamado de aplicativo Pardal, pode ser baixado nas principais plataformas de compras dos celulares. O eleitor que não quiser baixar o aplicativo também tem a opção de preencher o formulário nas principais plataformas da justiça eleitoral. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação ELEIÇÕES 2022